Quem não gosta de uma boa fotografia? Hoje viemos conhecer um pouco mais o trabalho da FotoSul, ao lado do Rodrigo Escorteganha, para a gente falar um pouco da fotografia nos dias atuais, com a presença da rede social, com a presença do telefone, como é que está o trabalho da fotografia? E o Rodrigo vai contar um pouquinho para nós da FotoSul, contar um pouquinho para nós da fotografia. Como é que está, Rodrigo? Tudo bem? Bruno, seja bem-vindo ao Grupo FotoSul, aos amigos, ouvintes e agora assistintes da Rádio Urapuru, esse canal que é sempre tão presente na nossa vida. A fotografia, segundo o meu ponto de vista, se ressignificou, e o trabalho dos fotógrafos também. Com as redes sociais, se potencializou o trabalho do fotógrafo, afinal de contas, todo mundo quer uma boa fotografia para postar no Instagram, no Facebook, para mostrar para os amigos. Então, segundo o meu ponto de vista, o trabalho do fotógrafo se tornou ainda mais essencial, porque além de registrar os momentos, se torna também para compartilhar com os amigos esses momentos. É tradicional a gente ter em casa aquele álbum de fotos, né? O pessoal está procurando ainda fazer fotografias para colocar nos álbuns? Sem dúvida. A FotoSul, inclusive, é pioneira no conceito de álbuns decorativos. Então, nós desenvolvemos e fabricamos álbuns que são feitos para serem objetos de decoração na casa do cliente, trazendo elementos da moda e da arquitetura para os nossos produtos. Esses produtos são vendidos, então, para os fotógrafos que entregam para os seus clientes as memórias no formato dos produtos, né? Porque os produtos, além de eles armazenarem as memórias, porque eu sempre faço uma analogia. O computador, por exemplo, antigamente ia com entrada para USB. Hoje em dia, os computadores não têm mais entrada para USB. E quantas pessoas que deixaram suas fotos registradas em um pendrive, por exemplo, e hoje não têm mais acesso? A fotografia impressa, por si, ela é a única tecnologia que não precisa de uma outra para que você acesse as suas memórias. Ela vai estar sempre ali, disponível. E o nosso papel é transformar os produtos em objetos de decoração, para que tenham um papel fundamental na casa do cliente também. Hoje a FotoSul está cada vez inovando mais, inclusive em setembro, não sei se podemos já dar essa notícia, estamos com um evento quase pronto, né? Que será também muito importante para a cidade do Passo Fundo. Sem dúvidas, o Encontro Nacional do Grupo FotoSul hoje é o maior evento de fotografia do Brasil. Na última edição, nós reunimos mais de mil fotógrafos e dez palestrantes para falar de diversas áreas da fotografia. Nesse ano, nós teremos a 17ª edição, reunindo fotógrafos de todo o Brasil e ainda clientes que vêm do exterior, vêm gente do Uruguai, da Argentina, para conhecer em primeira mão o nosso evento e a nossa querida Passo Fundo. Vários temas vão ser debatidos ali, palestras, como você falou, o workshop ali também, justamente para dar o melhor foco aí na fotografia, vamos dizer assim? Sem dúvidas, porque a gente falava muito antes sobre a questão técnica, né? Então, esse evento oportuniza que o fotógrafo aprimore ainda mais a sua técnica. E não só a sua técnica enquanto profissional, enquanto câmera, enquanto iluminação, mas a sua técnica enquanto empresário, porque o fotógrafo, assim como dentista, como arquiteto, como médico, ele, além da profissão técnica, ele também é um empresário, tem um negócio para gerir. E a nossa preocupação é qualificar ainda mais os parceiros do Grupo Fotosul para que sejam profissionais diferenciados no mercado. Para nós finalizar hoje, como a gente estava falando no avanço da tecnologia e tudo mais, hoje todo mundo tem um telefone em mãos, com uma câmera legal, para aquela pessoa que procura hoje um fotógrafo, existe uma faixa etária específica, daqui a pouco uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, mais gestante, ou não tem uma faixa etária? Olha só, essa pergunta é muito interessante, Bruno, porque quando você compra uma fotografia, você está comprando o olhar de uma pessoa. Então, hoje em dia, com a rede social, é um facilitador, inclusive, para que a pessoa conheça os olhares de várias pessoas e veja qual que se encaixa mais com a sua personalidade. É muito importante também, principalmente quando a gente fala em eventos, você buscar um fotógrafo sério, que já tenha um trabalho reconhecido. Por quê? Porque vai garantir que daqui a pouco a pessoa não falte no grande dia, no dia especial, e, enfim, tem todos esses aspectos também. Mas, sem dúvida, eu escolheria pelo olhar, porque, afinal de contas, a fotografia é uma arte, você tem que ver qual estilo mais combina com aquilo que você acredita. Rodrigo Escorteganha, conversando conosco, esta é a Rádio Urapuru, conhecendo um pouquinho mais da Fotosul, para ser aqui da Rádio do Povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri